Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, viva o melhor de Gramado e Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Ocupação hoteleira já é maior do que em janeiro de 2023. Morre o empresário Moacir Bogo, criador do Sky Glass Canella. Falta de energia elétrica afeta residências e indústrias de Gramado. Guias do IPTU já podem ser emitidas no site da Prefeitura. E uma entrevista com Tatiana Ferreira, diretora de eventos da Gramado Tour. Ela fala sobre os próximos eventos da autarquia, o Gramado em Concert e a Vindima em Gramado. Confira depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Cicred pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na rua Santo Isidoro 134. Entre em contato conosco, entre em contato conosco, Gramado Clínica de Olhos. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Boa notícia. Ocupação hoteleira de janeiro já é maior do que igual período do ano passado. Durante o evento de abertura do verão na Serra Gaúcha, o presidente do Sinditur, Cláudio Souza, apresentou um dado importante, que pode muito refletir na economia da região. Segundo Cláudio, em janeiro de 2023, o índice médio de ocupação em hotelaria foi de 60%. Em 2024, nos primeiros 15 dias, este índice já está em quase 68%. Os dados são do Flutua, a plataforma do sindicato desenvolvida para analisar os dados do setor turístico. Morre o empresário Moacir Bogo, criador do Sky Glass Canela. O empresário Moacir Luiz Bogo, um dos sócios fundadores do Sky Glass Canela, morreu nesta quarta-feira em Joinville, aos 76 anos. Ao lado dos sócios e amigos Luiz Bogo, Silvio Prim e Carlinho Bogo, implantou a primeira plataforma de vidro da América Latina, e a única do mundo com duas formas de contemplação. Além da plataforma, é de Moacir Bogo a concepção do projeto do inédito monotrilho de cadeiras suspensas, que ele batizou de abusado. Falta de energia elétrica afeta residências e indústrias em gramado. Em boletim divulgado na manhã desta quinta-feira, a RGE informa que 310 mil clientes estão sem energia elétrica em sua área de abrangência. Uma parte dos casos está em gramado, onde ao meio-dia desta quinta se computava 36 horas sem energia para residências e indústrias, em bairros como Mato Queimado e Várzea Grande. Indústrias da Várzea, aliás, tiveram que dispensar funcionários do trabalho na quarta e nesta quinta-feira. Uma delas tentou alugar um gerador, mas descobriu que não havia nenhuma disposição entre as empresas da região. Outra indústria moveleira, também da Várzea, teve melhor sorte, e a energia foi restabelecida às 10h30 desta manhã. Conforme os relatos de quem ligou nos canais de comunicação da RGE, a empresa informou que está com equipes tentando restabelecer a energia elétrica o mais rápido possível. Oito equipes estão confirmadas para a Supercopa Gramado de Futsal. Com realização de 11 a 16 de março, no ginásio Perinão, está confirmada a Supercopa Gramado Futsal, e vai reunir em quadra oito equipes de expressão nacional e internacional. A Copa terá participação da CBF de Carlos Barbosa, Atlântico de Erechim, Jack Crona Futsal de Joinville, Magnus Futsal de Sorocaba, Praia Clube de Uberlândia, Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Santo André Intele de Santo André, São Paulo. Em fevereiro, acontece o lançamento do evento, quando serão divulgadas as chaves e tabelas da disputa, que é considerada a maior competição de pré-temporada do futsal nacional. Por oito votos a favor, a Câmara de Vereadores de Gramado decidiu receber a denúncia de representação para cassação do mandato do vereador Volney da Saúde, conforme o protocolo realizado no Legislativo na última segunda-feira. A votação aconteceu em sessão extraordinária na tarde de hoje. A denúncia agora passará para avaliação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A comissão abrirá prazo de 15 dias para o acusado se manifestar. Irá determinar um relator e promover a apuração dos fatos, providenciando diligências, tendo assim até 15 dias para elaborar o relatório prévio. Segundo o presidente da casa, Cícero Altreiter, o processo todo deve ter duração de cerca de dois meses. Guias do IPTU já podem ser emitidas através do site da Prefeitura de Gramado. A Secretaria da Fazenda informa que as guias de arrecadação do IPTU 2024 já estão disponíveis para os contribuintes no site da Prefeitura e já podem ser pagas através dos bancos credenciados. Os carnês físicos, contendo as duas opções de quota única e a primeira do parcelamento, estão sendo impressos e devem ser distribuídos pelos Correios durante a segunda quinzena de janeiro e entregues nos endereços dos contribuintes. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A chuva forte parece ter dado uma trégua. Desde ontem, Gramado registrou apenas algumas pancadas rápidas de chuva. Para sexta-feira, as chances diminuem um pouco e ficam em torno dos 42%. O tempo permanece nublado. A mínima fica entre 19 graus e a máxima continua alta, podendo chegar a 28. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. A entrevista do dia é com a diretora de eventos da Gramado Tour, Tatiana Ferreira. Ela vai falar sobre os dois eventos que tem agora no verão. O Gramado em Cônser e Vindima em Gramado. Alegria em estar lá no programa, Tatiana. Prazer é todo nosso poder vir falar dos eventos públicos agora, programados para os próximos dois meses. Qual é o próximo agora? O primeiro é o Gramado em Cônser, que inicia agora no dia 26 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Onde nós receberemos este ano, tivemos um recorde de inscrições, mais de 830 alunos inscritos e foram selecionados 400, que vão ter oportunidade então de participar diretamente do evento. E o público vai ter apresentações gratuitas durante esse período, diariamente? Diariamente. Este ano também, uma inovação, nós teremos três palcos, com oportunidades de horários e espetáculos, apresentações diferentes. Então nós teremos no palco da Rua Coberta, todos os dias, aliás, no sábado e domingo, na Rua Coberta, das 11h ao meio-dia, quartetos, quintetos. Aí no final do dia, aí sim, todos os dias, ao longo do evento, a partir das 17h até as 18h. E entramos também com programação este ano lá no Ex-Programado, 18h até as 19h, com quintetos, participação de quartetos. E às 20h, a novidade deste ano, que é o palco montado no Pavilhão 3, onde recentemente aconteceu a Fantástica Fábrica de Natal. Lá, então, as orquestras maiores se apresentarão às 20h. Programação cheia para quem vem para Gramado nesse período considerado de baixa temporada. Com certeza. Também nós teremos um lounge montado lá no Ex-Programado, para quem quiser participar da programação das 18h, ela deve durar até as 19h. A partir daí, tem um horáriozinho de intervalo, a pessoa pode usar o lounge, alimentos e bebidas vão ser oferecidos nesse local. E também, depois do espetáculo, o lounge fica aberto até as 23h. Tatiana, e as atrações internacionais do nosso Grabado em Concert? Teremos professores vindos do exterior. Dos 30 professores, 5 vêm nos prestigiar, de outros países. E teremos também orquestras, como a Orquestra de Córdoba, Filarmônica de Córdoba. Receberemos uma orquestra do Chile, um quinteto da Alemanha. Então, teremos, sim, muitas participações internacionais, já mostrando a amplitude que o Gramado em Concert vem buscando e está conquistando. Uma coisa muito legal no ano passado foi aquela Big Band, no encerramento do evento. Terá novamente este ano? Teremos novamente a Big Band, que é o momento em que se reúnem os alunos, os professores e todas as orquestras que participaram, junto com a Orquestra Sinfônica de Gramado, numa belíssima apresentação, que deve acontecer ali no Vita Boulevard, às 22 horas, então, no sábado, de encerramento do evento, como o grande momento de comemoração, e já de espera para o próximo ano do Gramado em Concert, que está comemorando 10 anos. Então, é importante, é uma data muito importante, comemorativa para nós e para todos os participantes. E a Vindima, a Vindima em Gramado, começa quando? A Vindima, então, inicia no dia 8. Logo em seguida, assim que se encerram, então, as atividades do Gramado em Concert, nós iniciamos com a Vindima. Ela acontece lá na Vila do Vinho, na Praça das Etnias, onde nós teremos novamente a participação, então, dos vitivinicultores aqui de Gramado, os nossos produtores vão estar participando. Nós teremos a Vila do Vinho montada ali naquele local, com a cave, a oportunidade de degustação, né? Mais algumas novidades que estamos programando para este ano. Quantos produtores vão estar ali na Vila do Vinho? Sete produtores. Esse ano participarão da Vindima. E além ali da Praça das Etnias, terá programação também nas vinícolas? Teremos programação nas vinícolas, teremos programação aqui na Rua Coberta, né? E tudo gratuito. É importante que as pessoas saibam, né? Para que realmente possam participar, nós vamos ter a degustação, para que participem dessa colheita, né? Desta festa, na verdade, que é a Vindima aí, que se conhece já em Gramado há menos tempo, mas que se conhece mundialmente, essa comemoração. E o legal é que a Vindima também é acompanhada de uma boa trilha musical. Normalmente, é bem italiana. Sempre tem italiano. Sempre tem, sempre tem. Tem um palco montado ali também, com apresentações. Essa programação também já está finalizada, né? Para as apresentações que tem no palco ali da Vila do Vinho. Aí terminou... A Vindima? A Vindima. Começa a Páscoa. Mas aí já é outra entrevista. Já é outro bate-papo. Aí vamos marcar para outro dia. Música erudita e bom vinho. Eu acho que o verão está completo. O que é que te parece? Muito bom. Acho que duas programações aí que encantam a todo visitante em Gramado. É verdade. Importante para nós também receber essas visitas, né? Então que saibam todos que Gramado está aberta, né? Para que quem puder, quem tiver oportunidade, que não falte. Vai valer muito a pena. Esses eventos estão sendo programados aí com bastante dedicação para receber a cada um. Tatiana Ferreira, diretora de eventos da Gramado Tour. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 pela Gramado TV, aqui no YouTube, pelo Pô Streaming e também pelo canal 520 da Claro para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Secred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.